Mas a gente já começa aqui, o Boa, perguntando pro Kim sobre toda essa lambança que tá aí acontecendo, STF, segunda instância, PL pra cá e não sei o que pra lá. Qual é a situação sobre a prisão em segunda instância nesse momento que tá acontecendo no Congresso, Kim? Que desrespeito a vocês. Hoje no Congresso a gente espera uma votação amanhã na... Hoje a gente espera amanhã, é bom, né? A gente espera a votação na Comissão de Constituição e Justiça, né? A pauta única da comissão, a gente deve votar. Acabou a parte de discussão, foram acho que 140 deputados discursando sobre, contra e a favor, né? Esgotou a fase de discussão e agora a gente deve votar. Tem essa PEC do Alex Manente, que é uma das alternativas. Outra das alternativas que eu até levei em 700 mil assinaturas lá pro Francis Kine pautar, que é o PL mudando o Código de Processo Penal. Pra quem não sabe, mudou o entendimento do Supremo por causa do voto da Rosa Weber. E a Rosa Weber disse que você não precisava mudar a Constituição, bastava mudar o Código de Processo Penal que ela já mudava o entendimento dela. E aí eu apresentei esse projeto com base no voto dela e levei as assinaturas também pra que ele pautasse logo após a PEC, porque a PEC depois de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça ainda tem a Comissão Especial e depois da Comissão Especial ainda tem o plenário, dois turnos pra depois ir pra Comissão Especial do Senado, pra depois ir dois turnos no plenário do Senado, pra depois ser promulgado. O PL é um turno só, o plenário vai uma vez pro plenário na Câmara, outra vez pro plenário no Senado e aí sanção do Presidente da República mais rápido. Então pra ir em todas as frentes possíveis eu apresentei o PL, mas amanhã a gente já tem a votação da PEC. Nossa, é melhor fazer um desafio Braves, né, da alteração. Nossa, agora é videogame, cara. Fazer a forma da Basta. Já, já, Kim, teve um deputado, colega que saiu de partido, o Gaguin, do Tocantins, que foi flagrado no grupo do WhatsApp. Você tá nesse grupo do WhatsApp? Não, que eram os deputados do DEM. Tu quer dizer, não tô mais porque não existe mais. Ai, ai, ai. Depois que descobriram que tem um deputado delator lá dentro. Alguém vazou, já. E ele falava que não tem que passar e deu lá como argumento que o primeiro a ser preso, palavras dele, seria o Rodrigo Maia, que também é do seu partido. Você acredita realmente que vai ter base social, base de parlamentar pra aprovar esse PL? Eu acho que tem. Assim, há dois meses a gente falava de prisão em segunda instância lá. O clima era justamente essa resposta aí do deputado Gaguin, né? Não, não vai passar, não pode passar, não sei o quê, não pode votar um negócio aqui contra a gente. E hoje você tem uma pressão tão grande que você tem deputado com processo criminal nas costas defendendo a prisão em segunda instância. Então você vê que o cara tem mais medo da velocidade das urnas dele perder a eleição do que do judiciário dele ser preso em segunda instância, né? Então, hoje eu acredito que tem a força sim. O perigo é, a tramitação demora, né? Justamente por causa do número de votações que você tem pra aprovar uma PEC. Se esfriar o clima, aí vão deixar, vão sentar em cima da discussão da mesma maneira que aconteceu com a tributária. Aprovou na CCJ, instalou comissão especial, hoje ninguém mais fala de tributária, hoje não interessa mais a reforma tributária. Acabou de falar. Não vai ser votado. O MBL é conhecido pelas manifestações, não estar presente nas manifestações que mudaram o rumo político aqui do nosso país. E nesse último domingo, dia 17, teve na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Vocês estavam lá nessa última manifestação ou não? Não, não estavam. Não estavam. Essa manifestação era... Está no Face Time, Gustavo. Mark, ela era pra pedir o impeachment do Gilmar Mendes, né? Ela ampliou em algumas cidades pro Toffoli, mas o central era o Gilmar Mendes. Mas é importante falar, Fernando, já pro ouvinte que tá acompanhando agora, o problema não é o Gilmar dessas manifestações. O Gilmar acabou personificando essa revolta contra o STF. E aí, já aproveitando a tua pergunta, pro Kim e pro Renan, por que vocês optaram por não fazer parte desse processo? Não, porque a manifestação em si não tinha nada a ver com o Supremo, não tinha nada a ver com o Gilmar Mendes. A manifestação tinha a ver com defender o governo, né? Tanto que você vê em todas as notícias, nas entrevistas concedidas pelos líderes das manifestações, a pauta era apoio ao governo Bolsonaro. E eu não vou sair na rua a favor da mesma maneira que a CUT saía pra defender o governo petista. Eu não vou sair pra defender o governo Bolsonaro porque eu não sou CUT azul, né? Eu não sou em vez... Eu criticava o Gado Vermelho, eu não vou fazer parte do Gado Azul agora, né? Não é porque trocou ali o Antônio Fagundes, né? Que eu vou... Vocês que fazem parte do Gado Azul. Mas agora essa satisfação, Kim, não é um termômetro importante na sociedade também? Não tem que ser discutido isso? O quê? Essa insatisfação com o Supremo. Tem, mas não tenho dúvida nenhuma que tem que ser discutido. Tanto que hoje mesmo eu defendi, até entrevistam em outro veículo de comunicação concorrente que quer quebrar vocês e destruir o mecanismo. Pode dar o nome aí, a gente fala já. Hoje vai ser na Gaceta do Povo. Não, esse não podia falar. Eu não podia. Brincadeira, pode sim. Eu falei, perguntou, não, mas você não acha que tem que ser discutido o impeachment de ministro do Supremo? Acho que tem que ser discutido sim, mesmo porque o Supremo, ele vem tratorando as prerrogativas, sistematicamente as prerrogativas do Legislativo. O Supremo vem legislando, né? Pra mim o caso mais grave foi o caso da homofobia e não por ser... Às vezes você fala, mas por quê? Porque você é homofóbico? Não, porque você não cria lei penal, você não cria crime no Judiciário. Se o Judiciário pode criar crime, o Judiciário pode fazer o que ele bem entender. Se não existe crime na letra da lei, e o ministro relator foi o Celso de Mello. O Celso de Mello falou, não existe realmente, homofobia não é crime, nós estamos criando. Meu filho, se o Judiciário pode criar crime, o Judiciário pode fazer o que ele quiser. Ele pode confiscar sua empresa, ele pode pegar sua mulher pra fazer o que ele quiser. O Supremo chegou num cúmulo do absurdo e nessa ocasião nós pedimos o impeachment de praticamente todo o Supremo, que foi a composição do plenário que votou a favor da criação do novo crime. Então, acho que tem que ser discutido sim. Defendo sim, por exemplo, a CPI da Lava Toga. E você repare que nessa última manifestação ela não estava em pauta justamente porque, por ser uma manifestação governista, não poderia ir contra o Flávio Bolsonaro, que foi contra a CPI da Lava Toga porque tem compromissos maiores com o Supremo. E também sou favorável a a gente discutir uma limitação do poder do Supremo. Esse ano, o Congresso Nacional teve a coragem de aprovar o PL 2.1.2.1 de 19, que limitava os poderes do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, que sempre criticou o Supremo, vetou. Isso aí passou batido. E agora, Renan e Kim, mas mais pro Kim, que tá lá nos grupos WhatsApp dos deputados. Ninguém tá escutando, só entre nós. Como é que foi a repercussão das manifestações? Uma leitura geral que foi pequena, que não atingiu. Como é que vocês estão... O Congresso tá vendo isso, sabe? Vocês mandam uma foto da manifestação e abre o negão da picona? Ninguém comentou. Ou seja, então não atingiu. Não teve impacto nenhum. Hoje não tem tanto impacto mais nas manifestações. Por que você acha? Você acha que, de repente, fazer uma manifestação hoje, você tinha que fazer alguma coisa mais gritante, mais agressivo com a situação pra você conseguir ser ouvido ou não? Você tem que continuar fazendo dessa forma. Faz um golden shower. Não, eu acho que não é nem a questão da manifestação em si. Acho que o Bolsonaro, ele personificou nele a mudança. E toda essa insatisfação em relação ao Supremo, em relação à economia, em relação ao PT. Então, várias pessoas criaram uma expectativa muito grande de que ele mudaria isso. E essa expectativa foi quebrada e criou um sentimento de decepção. Então, pra falar o português claro, as pessoas estão broxadas. Porque elas votaram no presidente da república. Porque elas tinham expectativa que ia fazer tudo isso que elas foram às ruas pra fazer. E ele não tá fazendo, tá fazendo o contrário. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Tá muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br. Já tá lá, já tá disponível pra você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.